É isso ai galera, eu sou o André, to aqui na Queda Livre hoje, sexta-feira, a gente tem um pessoal aqui que veio saltar, é uma galera meio maluca. E aí Débora, chique aqui. Conta pra mim, o que você vai aprontar aqui? Vou saltar. Vai saltar? Meu primeiro salto. Primeiro salto, primeiro salto galera, a gente vai levar essa maluca. Depois de toda aventura de ter feito um curso de aeromoça e não ter. Ah, você era uma moça, então, tipo, nunca se jogou de um avião. E nunca me joguei de um avião, agora eu vou saltar. Galera, vamos levar essa maluca aqui pra 4 mil metros, jogar ela literalmente de um avião e chegar de volta tranquila. É isso ai, vai ser demais. Vamos lá, é só fazer o nosso treinamento aqui, Débora. E aí Débora? Ah, eu vi a minha câmera própria. Olha pra cá os dois, vira os dois pra cá, vou fazer uma foto. Vamos lá. Vamos láça. Vamos lá para nós, vamos lá! Aliás na libra. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Pais lá para nós. Eu sou escolhido, eu sou free Eu estou a viver para uma ceas E aí, Débora, agora que está no chão, conta aí. Maneiro, meu dedo demais, cara. Galera, acho que nessa maluca que voar, ela já voa, normalmente, agora deixa de jogar. Ah, e detalhe, cheguei o melhor inscrito do mundo. Ah, valeu! Aí, chega aí, vem fazer uma queda livre com a gente. Vem! Tchau, tchau, tchau.